Que delícia, isso, CWF geração, isso, me ajuda aí ó Arranho minhas costas quando eu passei contra a tropa Preciso, sou forte e o bolso com várias roupas Temos перson na minha foto logo escudo pra quem Ai, preto, quem te pega? Ai, preto, quem te come? 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 Vamos, vamos, vamos. Trata, traça, 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 traça Trata pra amor Tchau, tchau.